Abertura Olá, bem-vindo ao Staying Awake. Eu tenho um distúrbio do sono. Não consigo perceber a diferença entre minha vida acordada e os sonhos. Olá, bem-vindo ao Staying Awake. Eu estou enlouquecendo. Que partidão você é. Você é um inútil, Steve. É Steven. Eu não consigo perceber a diferença entre minha vida e os sonhos. Obrigada. Perdi uma lente de contato. Espero que você encontre. Obrigada. Alô? Ai meu Deus, você está vivo. O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? Deve ser muito difícil. As vozes em sua cabeça. Existe caos em você. Abrace a sua loucura. em sua cabeça. Arrelar At night.